Tudo, é verdade. Você se lembra do sequestro? Lembro, lembro. Foi na época que você morava no Morumbi, né? Morava no Morumbi, com os meus pais ainda. Ali, ali foi. Você botou pra quebrar. Ali eu botei pra quebrar. Qual a visão de vocês em relação ao sequestro? Em relação ao seu sequestro? Eu achei uma loucura. Eu achei, eu achei que é uma loucura. Você foi muito, passou assim uma frieza. Uma frieza, uma frieza, um controle. Eu lembro disso. Olha, eu aprendi tanto naquele sequestro. Aquele sequestro, pra mim, foi assim. A Patrícia antes e depois do sequestro, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Não sei, agora eu não vou fazer... 21, 22, sei lá. 21 anos, é. E na época eu fazia faculdade aqui no Brasil. Tanto que foi depois disso que eu fui morar fora. Fazer faculdade fora. E aquele sequestro, pra mim, foi um marco. Um divisor de águas mesmo. Porque era um começo engraçado, né? Quando a gente foi um encontro que eu tive com Deus. Sabe? Assim, com uma fé, com um relacionamento com Deus. Que eu não sabia que existia. Que eu ouvia falar. Mas no sequestro, eu experimentei esse cuidado de Deus. Sabe? Com a gente. Cuidado mesmo. Eu senti que Deus tava comigo todo o tempo. E que ele tava falando. Calma que vai dar... Sabe assim? Vai tudo certo. Vai dar tudo certo. E por que isso? Eu estava... Eu tive... Teve um dia, muitos meses atrás, que eu acordei. E eu tive um sonho. E... Que eu tava com uma funcionária em casa. E aí essa funcionária, eu tava com ela ali. E aí, de repente, ela... Tinha um... Tinha um mar aqui na frente. E uma gaiola. Sabe aquelas gaiolas que tem tubarão, mas os tubarões ficavam fora da gaiola? Não. No sonho, eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. E aí... Então... E a minha filha, a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesmo entrava na gaiola e eu nadava com os tubarões. E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho. Mas eu acho que eu acordei, cruzei com ela e falei, nossa, eu ia com você hoje. E eu contei pra ela o sonho, compartilhei esse sonho. Muitos meses depois, o sequestrador entrou na minha casa. Ele pegou uma funcionária de casa. Ele tava com a arma. Quando eu encontrei, cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária. E aí ele perguntava assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Patrícia. E a funcionária é ela, é filha? E aí ele... Você vai comigo, vai comigo. Aí ele deixou ela, me pegou. E aí a gente foi até a garagem. Eu entrei no carro. E aí naquele momento ele colocou um capuz em mim. Eu entrei no carro e ele falou assim, olha Patrícia, isso aqui é o sequestro. Eu sou o tubarão 1, ele é o tubarão 2. Que isso? Tô arrepiada. Nessa hora, eu lembrei do sonho. E aí eu só vi assim, Deus tá comigo. Tipo assim, Deus já tinha meio que... E aí no sonho, eu nadava no meio dos tubarões e nada acontecia comigo. Então me veio aquela certeza que nada ia acontecer. E ali foi uma experiência que eu falei, gente, Deus é presente, né? Deus tá comigo. Deus tá aqui. Ele me deu um autocontrole, uma segurança, como você mesmo disse. Sabe assim? Eu fiquei todos os dias assim... Sabe convicta que nada ia acontecer? Que nada ia me... Ele foi pra pegar você ou você foi a primeira que ele viu? Eu acredito... Assim, a história diz, né? Como eles falam, que eles iam pegar a mais nova, que era a Renata. Só que elas já tinham saído pra escola. E aí só... Eu era aquela filha meio... Na escola não era muito boa ela, não. Você estudou no objetivo? Não, eu não estudei não. Eu tava na faculdade, na FAP na época, e eu tava atrasada. Então na hora que elas já tinham saído, a Renata, pra escola, a Daniela, não lembro, a Rebeca. E eu tava atrasada, indo pegar roupa no quarto... Pegando roupa da irmã, né? Lá. Normal. No quarto da minha irmã. E aí nessas eu cruzei com ele. E aí foi isso. Quando eu voltei do sequestro, eu voltei certa mesmo, que Deus é Deus, gente, nas nossas vidas. Se a gente se abre pra abrir e conversar com ele, ele fala com a gente, ele cuida. A gente... Foi uma experiência minha com Deus, com a minha fé. Eu acho que antes disso eu não tinha fé. Eu vivia sem esperança, sem saber... Mas você conhecia Deus? Eu conhecia como judia, fiz barmites. A minha mãe já tinha tido esse... Porque é uma conversão, é um... Parece que assim, Deus vai lá e toca assim, né? Minha mãe já tinha recebido esse... Já tinha tido essa certeza dentro dela. E ela ficava falando, achava ela uma chata. Falar, ai, caçada. Minha mãe, ela vem com... Ai, crente chato. Quer dizer, esse crente é muito chato. Crente que tá querendo conversar todo mundo. Converter todo mundo. Ela achou um saco, tá? Ai, caramba, minha mãe, que pentelha. Já vem com esse papo de crente pra cima de mim. E aí... Ela foi a primeira. Ela foi a primeira. E aí, ela queria... E depois disso tudo, o que ele falou? Não, meu pai achava... Não, ele... No começo, ele ficou só observando. E aí, depois, ele teve uma época que ele ficou bem assim... Bem... Bem... Não contra, mas bem assim, observando, não tão entusiasmado. Mas aí, conforme ele foi vendo o nosso amadurecimento... Porque tem algo que acontece no nosso coração. Quando a gente tem fé, né? Quando a gente se relaciona com esse amor. Conhece esse amor de Deus por nós. Que é tão indivíduo. Deus tão grande, tão preocupado com tanta coisa. Como que ele vai se preocupar comigo, né? Oi? Mas, de repente, a gente conhece um Deus que se preocupa com a gente. É uma coisa muito maluca que acontece. Mas acontece, tá, Carlos Alberto? Sou louca não, tá, gente? Mas acontece. E comigo aconteceu. E eu não quero ser essa crente chata. Não quero fazer ninguém crente, tá? Não preciso acreditar no que eu acredito.